Olá meus queridos, Baby Beach Bujos, local excelente para você realizar o seu evento ou, na ocasião de hoje, o seu aniversário. Então vamos descobrir quem é, ou a, ou o aniversariante do dia. Exatamente, Márcia Fonseca, nossa apresentadora do TV Bujos, está apresentando você e hoje é a mega aniversariante do dia. Márcia, como você pode dizer para nós, todo esse tempo da sua vida, hoje mais uma etapa, como você define isso? Bom, primeira coisa, sem sombra de dúvidas, como uma espírita kardecista, eu estou muito feliz de ter tido essa graça de estar aqui, vivendo e mostrando para o mundo, para mim, para Deus, que é importante a gente estar aqui lutando no dia a dia, para fazer tudo bem para as pessoas e o bem para a gente mesmo, para a nossa evolução espiritual. Então, para mim, é impossível pensar em aniversário sem pensar na reencarnação, nessa bênção de Deus, nessa oportunidade que a gente tem, de estar aqui, nesse mundinho querido, lutando pelo bem e pela evolução de todos. Agora, eu sou festeira, então, eu sou festeira, então, sem sombra de dúvidas, eu adoro aniversário, não tem idade. Eu acho que as pessoas têm que realmente conviver com os amigos, compartilhar os momentos felizes, porque a gente trabalha muito. Então, a vida não pode ser só trabalho, a gente tem que trabalhar, mas tem que aproveitar com os amigos, com a família, por justamente sermos abençoados de um corpo perfeito, de uma mente sã, então é aproveitar os dons que Deus nos deu. É verdade. Algo que não pode passar despercebido aqui, além da sua presença, é essa mesa que está linda, a gente dá um arraso, todo um passo que ora para a mesa, está muito bonita. Me fala sobre ela. Com certeza. Bom, eu sou cerimonialista de casamento. As melhores. Como todo mundo sabe. E aí, eu tenho amigos que, graças a Deus, não são somente no campo profissional. Eu tenho amigos que, por causa do trabalho, se tornaram amigos muito queridos na minha vida particular. E aí, hoje, quando eu cheguei aqui, eu tive essa grata surpresa de encontrar esse presente maravilhoso. É uma mesa com a decoração do Sávio, nosso decorador querido de búzios. Dois bolos lindos, um da minha queridíssima Verônica Felipe e o outro do Doces da Alicia. E é um presente que, para mim, mas é um presente para todos nós, que, além da beleza, eu tenho certeza que tudo que está ali está delicioso. E nós vamos aproveitar mais tarde. A Márcia Fonseca, como eu falei, ela é do nosso time da TV Búzios. Em nome de toda a equipe da TV Búzios, em nome da TV Búzios, nós queremos desejar um feliz aniversário. Muito obrigada. Eu fico muito agradecida por vocês estarem aqui. E vamos nos divertir, vamos dançar e vamos curtir a vida. Muito obrigada. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentiva a leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem. E aposto que achou o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato. E não custa quase nada. Uma iniciativa TV Centro-América. Neste momento, estaremos falando com o administrador do Porto da Barra, o senhor José Carlos Correia. E ele participa do clube da melhor idade, exatamente melhor idade. Nos conte sobre essas atividades. Nada de ficar parado, né? Muito. Temos sempre atividades. Nós fazemos todo mês uma reunião do aniversário antes do mês, que reúne os 40, 50 pessoas. Aí vai um jantar, num restaurante aqui da cidade, sempre que a gente escolhe. Tem música ao vivo, que a gente dança, se diverte. E uma vez ou outra a gente faz viagens. Faz viagens pra Minas, faz viagens pra outros lugares também. E passeios aqui também, pra Cabo Frio. Sempre reunindo o grupo. E é muito bom. A gente tava vendo aqui vocês dançando pra lá e pra cá. Ficar parado nunca. Nunca, nunca. Eu já danço há muitos anos. Essa meninada agora tá com outras danças mais ainda. Mas eu gosto muito de dançar. Minha filha, eu, todo mundo dançamos muito. Agora que eu tô mais... Não, tá aí a atividade ainda. É nessa agitação, alegria que a gente tá comemorando o aniversário da nossa amiga Márcia Fonseca. Isso, muita amiga Márcia. Muita amiga nossa. O que você pode dizer sobre essa pessoa? Ah, ela é maravilhosa. Há pouco tempo, ela teve no meu aniversário também. Fizemos um karaokê em casa. Fizemos uma farra lá. Foi no dia 15, meu aniversário. E ontem foi o meu aniversariante do mês aqui. Ah, é? No restaurante, é. Também foi muito bom. É isso. Tô muito feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigado. Tá bom? Márcia sempre foi uma pessoa muito especial, né? Essa animação aí é desde bebê. Tentou sair do berço com 4 meses de idade. Quebrou a perna 13 vezes. E na escola perguntaram se ela era a filha do mesmo pai e da mesma mãe. Ela é extremamente alegre, muito, assim, muito empática, né? E nós duas somos extremamente unidas. Embora água e vinho, entendeu? Não sei viver sem sorela. A Márcia é uma alegria. É uma pessoa linda, generosa. Amiga, amiga mesmo. Nós nos conhecemos há muitos anos. Ela trabalhou na Tangaraz comigo há uns 5 anos. É assim, não há o que dizer. É profissional de extrema categoria. Maravilhosa. E eu desejo tudo de bom. E muita felicidade pra ela. Tá bom? Mas nós fizemos uma amizade fora dos padrões. Eu amo a Márcia como pessoa. A Márcia mora no meu coração. É isso. A Márcia é uma pessoa super alto astral, super animada. É uma das alunas mais fiéis. Tá sempre divulgando a dança de salão. E todos os bailes ela tá frequentando e sempre dançando com a gente. E a Márcia mais fiéis. Márcia mais fiéis. Márcia mais fiéis. Legenda Adriana Zanotto